Problema! Bom trabalho, crianças! Ah! Mercado Mu! Bem-vindos ao novo Mercado Mu! Venham todos que tem coisa pra chuchu! Experimentem meus lanchinhos! São apetitosos! Ou um dos meus bolinhos que são maravilhosos! Procurando algo pra beber? Meu suco de manga é gostoso pra valer! No Mercado Mu! Venham comprar! Para suas compras o melhor lugar!